E aí, pessoal, tudo bem? Com vocês, amigas e amigos ligados aqui no canal Amil por Hora com o Rodrigo Matar. Sextou e chegamos com a série Minis com História e mais um vídeo inédito. Você manda a sua contribuição aqui para o canal. O endereço está na descrição, mas a gente fala aqui para você. Amil por H. Arroba gmail.com. Envia que a gente vai contar um pouco da história desse carro ou dessa moto que você quiser, que seja contada a história aqui no canal. E olha, o carro em questão tem história, que é um clássico da indústria automobilística brasileira. E o piloto em questão é um cara que dispensa comentários, apresentações. Por quê? Porque numa só categoria desta terra, depois de ter passado pelo automobilismo europeu e quase ter chegado ao patamar de piloto na Fórmula 1, disputou algumas corridas, logicamente, mas por força maior acabou se retirando do automobilismo europeu e voltando para o Brasil. E começando do nada, com um ou dois mecânicos, debaixo da lama, largando de último na estreia dele na Stock Car. Acho que vocês já devem saber de que eu estou falando. Pois é, é um dos carros que consagrou Ingo Hoffman como um dos maiores nomes da Stock Car em todos os tempos. Eu falo do protótipo Daip, que, eu não sei se é Daip ou Daip, que acabou originando uma das fases da Stock Car. E nós vamos falar qual delas nesse vídeo a partir de agora. A contribuição é do Paulinho Ramos, que é fã do nosso trabalho no canal, que é de Oswaldo Cruz, no interior de São Paulo, e acabou mandando essa pressurisidade. Vejam aí as fotos do Paulinho, do carro do Paulinho, da miniatura que ele traz, do opalão do Ingo Hoffman com o característico número 17, que acompanhou praticamente toda a carreira dele, especialmente do Fusca, no Festival do Ronco, também na Divisão 3, e depois na Stock Car. Claro, teve variações, o Ingo correu com o número 7, correu com o número 1, mas grande parte da carreira do alemão, que é uma lenda viva da Stock Car brasileira, que completou 70 anos esse ano, então vai, de certa forma, uma homenagem aos 70 anos do Ingo, esse carro número 17 ficou imortalizado na história da competição. A Stock Car começa, é egressa da Divisão 1. A Divisão 1 era uma competição de carros de série, com pouquíssima preparação, com o pneu Pirelli, CN36 ou Cinturato, enfim, pneu de rua, não havia pneu slick para esse tipo de competição. E era dividida em classes como era também a Divisão 3, que depois de 76 ela ficaria restrita apenas aos Fuscas, aos Passats, aos Chevetes, aos carros com cilindrada de até 1.600 centímetros cúbicos. No caso da Divisão 1, era a Turismo Classe C uma herança do que era o Campeonato Brasileiro de Endurance, porque havia provas de longa duração onde os carros se degladiavam em subdivisões. Uma tinha os Passats, a outra tinha os Polara, e a terceira era o confronto entre os Mavericks e os Opalas. E os Mavericks, que com a equipe do Luiz Antônio Greco foram muito pujantes até mais ou menos 1975, depois disso eles começaram a perder terreno e os Opalas a ganharam a preferência dos pilotos e dos preparadores. Embora o carro não tivesse o chamado diferencial blocante, mesmo assim criou-se uma categoria com o apoio da General Motors, com o apoio da Chevrolet, para aproveitar os Opalas Divisão 1 e transformá-los no Campeonato Brasileiro de Estocar. E aí aconteceu. Em 1979, no dia 22 de abril, começava a categoria. A Stock se manteve com essa primeira essência, já com um pouquinho mais de preparo e carros movidos a álcool, isso a partir do segundo semestre de 79, ela foi para essa essência e mudou em 82, quando vieram os carros com paralamas recortados e tinha os slicks que colocaram os Opalas num outro patamar. Carros com preparação esmerada, com mais potência, você colocava caneta, carburadores, mexia-se muito nos blocos do 6 em linha do Opalão. E aí eram motores que já chegavam a 300 cavalos. E para isso vieram os pneus slicks. Então, entre 82 e 86, quando acabou a primeira parte do apoio da General Motors à categoria, a Stock estava no seu auge técnico com o Opala. Em 87, por iniciativa do Afonso Giafone, veio a carroceria desenhada pela Caio Hidroplass, que tornou o carro até, de certa forma, feio. Lembro até que a categoria foi patrocinada por uma empresa chamada Morisono. Isso foi só em 87, se não me engano. E com essa roupagem, a Stock sobreviveu por três anos. Em 90, começou a quarta fase da Stock Car. E é essa do protótipo Daip ou Daipi. Eu, sinceramente, não sei como se pronuncia. Mas era algo muito mais próximo do Opalão. Vejam que as linhas, elas remetem ao Opala. Esteticamente, era uma fase belíssima da Stock Car, porém, foi o auge da crise técnica. Com grids muito baixos, com uma frequência de inscritos pequena, e o Ingo praticamente não tinha adversários nessa época. Balemar, quem competia contra ele eram o Wilson Fittipaldi, que em 91 fez frente ao Ingo, num estoque patrocinado pela Amico. O Carlos Alves, que estava começando na Stock Car, o Adalberto Jardim e o Paulo de Taço. E isso foi até mais ou menos 93. Em 93, a categoria voltou a crescer, porque a General Motors fez reacender o interesse na Stock Car, colocando-a, inclusive, junto com a Fórmula Chevrolet. Aí veio a proposta de Racing Day, Chevrolet Challenge, veio a Copa Corsa, que supria uma ausência de mercado da GM em competições de carros com tração dianteira. Em 94, aí sim surge o Ômega, ainda aproveitando o conceito mecânico do Opalão. Mas já com uma roupagem mais moderna, o Opala tinha saído de linha, sairia de linha para a entrada exatamente do Ômega, e o domínio do Ingo permaneceu intacto na fase do Ômega até chegar ao Vectra com estrutura tubular. Depois veio o chassi JL09 e a atual geração da Stock Car, com todas as roupagens, toda a modificação estética que passou, o uso do push, a volta de mais um fabricante, você tem a bolha do Cruze contra a bolha do Toyota Corolla. Então você tem aí duas marcas envolvidas na competição e a Vicar certamente trabalhando para que haja mais outros construtores. E pensar que a Stock Car já teve Chevrolet, a Volkswagen com o Bora, a Mitsubishi com o Lancer e o Ingo andou de Mitsubishi e a Peugeot. Depois saíram, claro, a Peugeot e a Mitsubishi, a Volkswagen e a Mitsubishi, desculpem, a Peugeot ficou com a Chevrolet, depois a Chevrolet sozinha, enfim, durante essas 45 temporadas e 44 anos, a Stock teve diversas roupagens e essa do Daipo ou do Daipi, que é esse carro da miniatura do Paulinho, do Paulinho Ramos, ela marcou uma fase não muito boa. Porém, já em 1993, quando se descobriu uma fórmula para atrair novos pilotos e foi criada a categoria B, aí a Stock renasceu e chegou ao cúmulo de, a gente vê em diversas provas lá pelos anos 2000, 50 carros inscritos. Hoje a Stock sobrevive com 32, 33 carros e é um grid excelente em número de competidores que em matéria de competição de carro de turismo hoje é superior a qualquer uma do mundo. maior que o BTCC, que, claro, a proposta é diferente, maior que o Super Cars australiano, maior que o Super TC 2000 argentino. Só não é maior que a Turismo Carreteira, porque a Turismo Carreteira é outro patamar. A Turismo Carreteira é um outro caso. Mas, o protótipo da IPE ou da IPE, ele veio na estrutura do monobloco do Opala e com linhas, claro, muito mais harmoniosas que o projeto da hidroplástica que foi apresentado como o Geração 3, vai, vai se tocar. Porque o Geração 1 é o Opala sem apêndices aerodinâmicas. Em 82, entram os paralamas recortados e os pneus slicks. Em 84, surgem spoilers maiores, surge aerofólio e aletas no capô do motor. Isso fica até 86. A estoca já estava virando algo próximo de 3 minutos no Interlagos Antigo em 86. E viraria efetivamente 89 no ano em que o antigo traçado de 7 km quase 8 foi extinto e trocado pelo atual, que hoje tem 4.309 metros de extensão. Mas esse carro do Ingo fez parte de uma pléiade de títulos do alemão. Muitos deles conquistados na dupla com o Ângelo Jumbelli. Eram provas com duas baterias. O alemão fazia uma, o Ângelo fazia outra. Os dois tiveram um período de predomínio absoluto na competição. Depois o Paulão voltou a ser campeão. O próprio Ingo enfileirou mais títulos, tanto que chegou a 12 na sua carreira. Veio cacabuendo. O Chico Serra foi tricampeão na época dos Ômega. O Daniel Serra, Ricardo Maurício, Max Wilson, Rubens Barrichello, enfim, Gabriel Casagrande, tantos outros pilotos ganharam títulos na Estocar nesses últimos anos da criação da competição. É isso, gente. Espero que vocês tenham curtido esse Minisco História. Valeu, Paulinho, pela sua imensa contribuição para o canal e a gente volta na próxima sexta-feira com mais uma miniatura inédita e histórica aqui no canal A Mil Por Hora com o Rodrigo Matar. Valeu, gente. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.